Fala pessoal, boa demais? Galera, vou fazer a colheita daquela maçã ali, ó Ela é uma das que está produzindo ali Vou mostrar para vocês as mudas que eu tenho feito Todas elas em semente, comprei a fruta lá no mercado Cortei, abri a semente, fiz o enxerto, mostrei para vocês como que faz E mostrei a produção E vou abrir aquela ali, ela está até madura demais Eu fui fazendo outros vídeos aqui Deixando aquela maçã ali E ela ficou bem madura mesmo, né? Eu nunca comi uma maçã, nunca colhei uma maçã no pé tão madura Como essa que eu vou colher com vocês hoje Vou mostrar o interior dela, como é que ela está Vai ser uma surpresa, tanto para mim quanto para vocês, tá bom? Confere o vídeo aí Pessoal, olha que coisa mais linda Olha que coisa mais top Muda bonita Eu vou mostrar outras para vocês ali Que está florindo Ela deu flor aqui, ó Eu fiz a poda, ela já soltou a floração Dei a maçã Ela está nesse vazinho aqui, ó Olha aqui, olha Não dá 20 centímetros de terra Olha isso aqui Aqui está a parte da planta O enxerto está aqui, olha o vezinho do enxerto aí, ó Bem no centro da tela, ó Esse finalzinho aqui em cima, um rilgamento é onde que era o final da estaca Soltou essa brotação E deu essa muda linda aí, ó Super top, né? Ó A primeira vez que eu colhi uma maçã E eu sempre vou para a Europa, né? Viajo para lá Viajo no verão ou no inverno A maçã quando eu chego no verão É quando eu chego no inverno Não tem maçã quando eu chego no verão Está morta algumas temporadas E quando eu chego no verão Ela está meio assim, novinha demais Porque meu período de férias Pega ela muito nova Então a primeira vez que eu vi uma maçã no pé Foi na Europa, né? Foi na Itália Foi lá em Roma E a primeira maçã que eu colhi no pé Foi na minha casa Foi aqui Beleza? Chique demais, né? Vou pegar uma faquinha Ah, ela está ali atrás Eu vou pegar a faquinha Vou abrir essa maçã Ela está cheirando aqui Não estou tocando ela, não Nossa, pinça no negócio Cheiro de maduro mesmo Não sei como é que ela está do lado de dentro Não faz disso que ela está aqui Vou colher Vou mostrar para vocês no interior A cor de uma maçã madura Creio que a maioria de vocês Nunca viram uma maçã madura do lado de dentro Já pegou essa de feira aí Que ela vai Ela é colhida verde Para levar para lá Para conseguir chegar Para não apodrecer, né? Não danificar no meio do transporte Ela amadurece nesse processo Essa aqui não Amadureceu no pé Vocês vão ver uma maçã amadurecida no pé Fui ali buscar a minha faquinha ali, ó Está ali em verde Você vê que eu colhei agora Ela está leve, levemente macia Um perfume, galera Pinça Do lado de fora, sem abrir Ela está perfumada Aqui, ó Que doideira Nunca vi uma maçã tão madura Ela não enxou tanto Isso é um fenômeno Provavelmente ela pode não ter sido polinizada Por isso que ela não enxou tanto E ela forma um negócio que se chama partogênese Que é o desenvolvimento da fruta Sem a germinação Vou fazer só o seguinte Vou lavar ela ali Porque é normal A gente tem que lavar a frutinha antes de comer Apesar que minhas coisas aqui É orgânica Eu poderia comer aqui Deixa eu ver Lava ou não lava, hein? Vou dar uma lavadinha Até para ficar mais bonitinha aqui, viu? É bom que limpa essa parte superior aqui E eu vou abrir ela para vocês verem Gente, olha O nível de vermelhidão dessa maçã Olha aqui Muito vermelha Ó, vou cortar aqui com vocês vendo, ó Não sei se está boa Não sei se está gostosa Cheirosa Está demais Ó Ela está com um leve estragadinho aqui, ó Leve não, né? Leve eu copionei Agora quero ver o seguinte Se ela está estragada de larva Se algum bichinho Realmente já ficou muito madura Né? Vamos fazer o seguinte Espera aí É doideira demais, viu? Cara Eu estou tentando evitar aqui O lugar que está estragado aqui, ó Estou limpando ele, ó Não tem aparência de estragado de larva, não, sabe? Verdadeira, viu? Eu gosto muito de maçã mais azedinha Sinceramente Porque eu gosto até da casca Eu não jogo a casca fora, não Essa aqui está extremamente doce Muito leveira Ó Fazer um corte especial, ó Esse cara é mais doce dela Mais madura, quer dizer, ó Ó Cara Colher a fruta no pé É uma experiência Só quem já colheu Sabe do que eu estou falando Não é mais quando chegar na feira E ver que monte lá Até te enjoo Que você vê muito, né? Aqui você pegou Você colheu Você plantou Ó Eu estou com curiosidade Se ela vai ter Semente Que eu queria plantar A semente dela Quer ver? Tentando abrir a cápsula central Dela aqui Para ver se tem semente Ela está sem semente Não tem semente Eu creio Que essa maçã Ela se desenvolveu Por partogênese Que chama É o mesmo fenômeno Que desenvolve as amoras Amora Essa amora Que a gente Amora roxinha Que a gente come em casa Ela não Ela não é fecundada não Porque na verdade Para formar uma amora fecundada Tem que ter pé de amora macho E pé de amora fêmea Eu já vi pé de amora macho Ela não dá amora Ela dá só Pendão floral E Tem que ter um pé Pé perto do outro Para gerar semente E a amora Que você conhece em casa Que é a amora roxinha Ela desenvolve por partogênese Mamão também desenvolve Partogênese Mamão macho Sem fecundação Ele forma o fruto É um fenômeno Da natureza E a maçã também faz isso Ela desenvolve Quando você pega maçã Pequena na feira Para observar Que ela nem tem semente não Ela desenvolveu partogênese Cara Muito interessante Só queria ter compartilhado Com vocês aí Top demais Realmente ela estragou O interior aqui É Não estou vendo bichinho Pode ser porque ela ficou madura demais Maçã não é uma coisa Para você deixar muito madura Mas foi uma experiência Que eu queria Ter compartilhado com vocês Ó Essa parte de cima Essa parte de cima aqui É de uma maçã De uma muda de maçã Que eu tinha comprado Uma maçã Eva Eu ensino em fazer o enxerto No canal A gente trabalha com esse ápice Aqui dela A folhinha não está muito limpinha Porque aqui de baixo Não pega chuva Então não lava a folha Então a folha fica levemente empoeirada É legal Estar jogando um pouquinho de água De vez em quando para limpar E eu vou mostrar uma outra Para vocês ali Eu limpei ali Ela ficou Ela ficou folha velha Como é irrigação automática Ela não perde a folha Assim que eu limpei a folha Ela afloriu Vou mostrar para vocês ali Aqui Isso aqui é uma outra muda Que eu tenho aqui Está vendo Ali está o enxerto Aqui Está o enxerto aí Daqui para baixo É plantado na semente Maçã fuji E aqui é maçã Eva Ali é flor Que vai sair E aqui é flor Que já está dando Aqui Estou vendo aqui Parecendo uma coxonilha Aqui O bichinho que gosta de maçã Olha a florzinha Gente Que top Aqui Vai dar flor também Aqui Pode até tirar a folha velha Se não tem problema Aqui Deu uma limpa nela Ela solta a brotação nova E dar folha nova E dar flor ao mesmo tempo Aqui é gema de floração Todas essas aqui Que eu conheço de gema de floração Essa aqui é uma galha filé Para você usar Para fazer enxerto Em outra muda Se precisar Só que eu não tiraria Nesse estágio aqui não Porque ela vai soltar a flor Daqui uns dias Mas a ponteirinha aqui É filé demais Folha velha Você pode tirar assim Que ela solta a folha nova Ela está para brotar Tudo aqui Essa é a manutenção Que a gente dá na macieira Quando ela está na natureza Ela perde essa folha No alto do inverno Quando está muito rigoroso Como no Brasil Não tem inverno rigoroso A gente pode estar fazendo Essa limpa aí Na maçã Tirando a folha velha E assolta a folha nova Junto com a floração Fica essa de caça E também Tem outra ali Muito bonita A folha dela ali Já produziu fruto Já deu fruto aqui em casa E agora aquela ali Está dando fruto Pessoal Eu tento compartilhar Com vocês aqui O que acontece Porque Nem quem não pegou Os vídeos anteriores aí Eu ensino a fazer A planta da maçã Ensino a fazer A planta desde a semente Corto ela Faço O enxerto Ensino a fazer Ensino vocês a fazer Enxerto Tem até Tem um enxertado ali Eu não abri o enxerto Vou abrir com vocês agora Eu ensino a fazer o enxerto E mostro O que produz no vaso Que é uma planta produzida no vaso Estou aqui em Minas Gerais Clima quente E produz maçã Tá bom Vou mostrar para vocês ali Eu já produziu aqui em casa Muito ali Teve um pé ali Lotou de maçã ali Um pé que tem aqui fora ali Produzido da mesma forma Vou mostrar para vocês o enxerto Eu não abri ele ainda Esqueci ele ali agora Agora estou lembrando ele Eu vou dar uma abertura ali Para ver como é que ela está E vocês vão assistir agora A abertura de um enxerto Ok Pessoal Eu fiz esse enxerto aqui Há 30 dias atrás E eu Mostrei no canal aí Tem o vídeo aí Enxerto da maçã Enxerto da macieira 30 dias atrás Agora estou abrindo com vocês aqui Para mostrar o resultado Não sei se pegou Não sei Vai ser uma surpresa para mim Quanto para você Galera Ó Esse plastiquinho Não pode deixar de colocar não Se não colocar esse plástico aqui Ela desidrata E você perde o enxerto Ó A aparência dela aqui Tá boa Eu acho que pegou Aqui ó Ela está com uma gema De floração aqui Ela vai soltar Folha E flor Olha Que coisa mais top Olha a coloração dela Pegadinha 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 Top demais O que eu vou fazer aqui pessoal Aqui ela está Presa com Filé demais Tá vendo a coloração dela Ela Aqui ó Ela está com um tom Né Aquele marrom clarinho Pegadinha Pegadinha Funcionou 100% Até hoje Não perdi O enxerto de maçã O que eu vou fazer aqui pessoal Essa parte de cima Eu vou deixar ela aqui Que como ela já pegou Pode tirar o plástico agora Mas não vou tirar o plástico Dessa parte inferior aqui Geralmente o pessoal ensina Na internet Ficar tirando esse plástico E não tira Vou deixar aqui Para manter a umidade aqui Porque aqui Forma um tecido granuloso Antes de formar O tecido definitivo da planta Igual acontece O nosso tecido também Quando vai cicatrizar De um corte E esse tecido granuloso Ele é muito sensível A perda de umidade Se eu tirar aqui Ele vai perder a umidade Ele vai Não vai ficar tão fechadinho Tão formadinho Então o que eu faço aqui Faço isso com todos os enxertos Viu Todos Eu deixo ele aqui Bem selado Para não cair água nele Para ele formar direitinho Eu tiro o plástico Só da parte de cima Para ela respirar E brotar aqui E a parte de baixo Eu fecho de novo Eu já vi que pegou Está ótimo Pronto, acabou E agora eu vou Amarrar ele aqui Quem não viu O vídeo do enxerto Já dá um like Nesse vídeo Curte Dá um like Inscreve no canal Deixa um pedido de vídeo O que você acha Que eu devo fazer Estou lendo os comentários Sempre anoto o pedido de vídeo E faço para vocês Aqui Top demais Está levemente esverdeado Está vendo Olha aqui em cima Vai abrir Está começando a abrir A brotação Olha que top Sentiu aqui A folha começando a aparecer Verdinha Top demais Lindo demais Eu acho que abri Acho não Abri no momento certo No momento correto Esse vídeo vai uma benção Estava nem lembrando Esse enxerto aqui Estou assim Olhei para trás Não gente Esse dia eu fiz um enxerto da maçã E não descobri ele até agora Top demais Quem não viu o vídeo Veja ali Escreve no canal Caso você não for inscrito Compartilha com um amigo Mostrando o enxerto Que não faz o enxerto direito Eu ensino os três pilares do enxerto Se você fizer o enxerto Que eu fiz Do jeito que eu faço Certo Se ele não pegar Você não precisa me seguir mais não É muito certeiro Pega mesmo Muito certeiro Muito legal Top 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 demais Lindo As folhinhas aqui Essa parte de baixo É plantada na semente E Essa parte superior aqui É dessa aqui Eu tirei Eu tirei na ponteira ali Essa que eu acabei de mostrar Para vocês Que está soltando a flor Eu cortei nessa galha aqui Tem uma galha Nesse ponto aqui Em cima Não deu certinho Eu tirei a ponteira dela Está faltando até a ponteira dela ali Tirei a ponteira dela E coloquei aqui Já vai dar Soltar Flor aqui Isso é uma gema floral Eu conheço a gema floral Aqui vai soltar a folha E aqui vai soltar a flor Daqui uns dias você vai ver Esse vasinho aqui Dando maçã aqui Já deu aqui em casa Desse tamanho Deu três maçãs Um vaso desse tamanho Tem vídeo aí Você pode ver o vídeo aí Eu acho que até coloquei Na playlist lá Maçã desse tamanho Dando maçã aqui Chique demais né Galera brigadão Espero Espero que sua maçã Fique muito mais linda que a minha Que seu enxerto Fique muito melhor do que a minha Que sua maçã Fique muito mais bonita que a minha Dê muito mais maçã Do que deu aqui Tá bom Que você seja muito feliz com ela Galera brigadão Desculpa qualquer coisa E até o próximo vídeo Tchau 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 tchau